Não trepidez, ó catastático-epicético, ante o redibotório estouro das bombas flamipotentes, porque o futuro, este atamanto auricomado, surgirá em breve nas asas egocêntricas do hipocentauro, e teus nomes, ó datilados filhos de Ornaveque, irão prostrar-se no infinito azul. Você acha que isso é uma sustentação oral? Eu já vi coisa pior, advogado que toma a tribuna e não tem nem postura, quer falar sentado, é um direito falar sentado, mas ninguém luta sentado, você luta de pé. E o discurso? Meu Deus, dispensa o relatório do relator e fica 10 minutos falando sobre o relatório, fazendo relatório sobre os fatos, sobrando pouquíssimo tempo para sustentar o que tem que sustentar, assuntos periféricos, começa a ler e citando um monte de jurisprudência, de doutrina, como diria o saudoso, festejado. Tudo errado. Foco naquilo que interessa. Saudação curta. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda à Câmara, excelentíssimo senhores embargadores, componentes da grande turma julgadora, excelentíssimo senhor procurador de justiça. Senhores embargadores, o caso aqui, o ponto é fulcral, trata-se de uma sentença de pronúncia e a pronúncia está baseada pelo juiz de primeira instância nos indícios da autoria e na prova da materialidade. Mas se esqueceu do fato mais importante que uma sentença de pronúncia tem que ter. O ânimos necande não demonstrou e não provou. E por aí você vai. Resolveu. Pode falar dos 15 minutos? Pode, precisa. Não. Quando você bate na tecla, é ali que você fica. E também não fica repetindo. Bom, enfim, tem tantas técnicas. E pensando nisso, dia 12 agora de maio, nós vamos ter o webinário das 19h às 21h. Eu, Mauro Nassif e Rodrigo Fusiger, sobre o tema sustentação oral, a bala de prata da oratória da defesa. Não pense que você não pode mudar voto com a sustentação oral. É o contrário, você muda. Você pode ganhar um voto que te enseja um embargos infringentes num recurso. Enfim, te abre uma série de situações. E com isso você se projeta como um bom advogado e um homem sério dentro da profissão. Isso é que te abre as portas para a profissão. Eleva o teu nome e te eleva de categoria dentro do exercício da advocacia criminal. Faça sua inscrição aqui no feed do Papo de Criminalista e eu te espero lá. Um grande abraço.